Mas aí me conta, então como é que foi essa vertente mesmo, você mudar do pop pro eletrônico, assim? Pronto, vamos voltar pra isso. Eu morei no Rio e tal, e aí eu sempre ia na treta. Sim. Vocês devem conhecer, obviamente, porque a treta é pop. A treta é totalmente pop. Totalmente pop. Toquei na treta algumas vezes, ou uma duas vezes, não lembro. E eu gostava muito de ir na treta, tinha treta lá e tinha All Paper no Rio. E aí All Paper acontecia na The Week, né? E aí assim, a gente se acordou, eu e meu marido. A gente ficava duas horas no tribal e a gente ia duas horas pro pop. Tinha que se agradar um pouco. Aí tinha um momento que não dava pra ficar no pop. Eu falava, não, vou ficar no pop, eu quero coreografar, meu amor. Eu quero fazer coreografias. Eu estudei todas as coreografias da semana. Eu fazia, meu amor. Se você mandar fazer aqui, eu faço pro G9 todinha, meu amor. Eu já fui em balada pop também. Eles entregam. Joga, meu amor. Essa cultura aí é, meu amor. É das minhas. A gente foi pra onde? Na Tailândia? Foi na Tailândia que a gente foi? Na Tailândia que tinha pop. Tinha, o pop de lá. O pop de lá. Elas davam o nome mais que eu tô aqui. Mentira. Juro por Deus. Vocês entenderam alguma coisa? Nada. Eu queria, eu só balancei a minha rápida e fiz assim, ó. Não precisa entender. Elas eram umas coisas, tipo assim, sabe K-pop? Babado. As coreanas são babado, meu amor. Que querida, mexe. Elas são babado. Entrega tudo. E aí assim, gostava muito do pop e tal e eu falei, cara, isso, e aí, essa é muito engraçada. Eu vou até falar da pessoa aqui porque eu amo muito. Foi referência. Foi uma referência. Não sei se você ouviu falar da Las Bibas, se foi um fiscado. Amo, meu Deus. É sobre Las Bibas. E Diva, eu quero chamar, já tô chamando ela pra vir pra cá, entendeu? Ela é um ícone. Sim. Pra mim ela é um ícone, assim. Ela é, mas ela é um ícone de criação, de personagem, de, de, até mesmo porque a gente tem que pensar no período que ela era, quem ela era. Olha, a Las Bibas é fã, viu? É. A mim. Pois é. Ela é uma referência pra mim até hoje. O Jorge, né? Eu sei quem é ele. Exatamente, o Jorge. Pois é. E assim, a primeira vez que eu vi a Las Bibas, meu marido usou isso de arte e mãe. Eu falei, olha, você precisa ver uma drag. Tocar. Eu falei, tribal? Como assim? Eu não sabia quem era. Eu não tinha acesso mesmo, eu não pesquisava. Não tinha... Ele, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver. Ele brigou, brigou, brigou. Nessa noite eu fui. Bicha, quando eu olhei ela. Bom. Em cima do palco, aquela luz babadeira. Sim. Ela com um leque assim, aquela franjinha. Eu fiquei, juro, eu lembro disso até hoje. Eu até já falei pra ele, inclusive. Eu falei, cara, não consegui tirar o olho de você. Assim, não consegui tirar. Porque a arte drag é uma arte, assim, enfim, eu acho que é uma... Fantástica. Fantástica. Que eu não consigo nem explicar, assim. É dificílima, né? Porque é uma entrega muito grande pra você estar ali. É horas? E você imagina uma drag que toca, que tem que carregar todos os seus looks, suas perucas, montada, usar o fone com a peruca, tem todo um rolê, assim. Tudo. E é um corre. E aí eu parei... Gente, eu não consegui tirar o olho dela. E assim, depois disso, eu já falei isso pra ela, inclusive, pra ele. E eu falei, cara, eu não consegui tirar o olho de você. Aí eu fui a primeira vez. Aí a segunda vez. Eu fui ver de novo. Aí eu ficava. Acabou a Las Bibas, eu ficava no resto. E aí quando eu vi, já tava já literalmente lá. E ele tá, 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 tá. Então a Las Bibas foi a tua inspiração. Foi porque ela traz esse empoderamento total da arte drag. Ela muda muito o tribal, assim. É um tribal diferente. Não, ela cria muitas músicas. Ela é produtora, né? Ela é produtora, não, amor. Ela produz muito. E cantora. Ela não só produzida. Ela é cantora. Ela tem muitas músicas dela mesmo. Ela é. Ela arrasa. E você imaginar, tipo assim, que ela vem num período também, inicial do tribal, onde existia um preconceito muito maior. A gente achava os DJzinhos de camiseta, com bonezinho, cabeça baixa, entendeu? Chegou onde eu queria chegar. Que não entregava a discotecagem. A música, mas não a... Mas não entregava mais nada que isso, entendeu? Sim. Parava ali. E ela quebrava todos os padrões. É. E também, depois, ela recebe uma crítica de que ela não acessava ao público. Sim. Eu achei que era um absurdo, porque, tipo, ela era muito acessível. Acessível. Acessava muito acessível ao público. Porque, meu, você entregar tudo isso, essa imagem toda, quer mais acesso que esse? Uhum.